Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar pra vocês essa maçã do amor que já tá aí no canal, na playlist Faça Você Mesmo e Ganhe um Dinheirinho. Entre lá que vai ter essa maçã do amor e várias outras receitas que dá pra você fazer em casa e ganhar um dinheirinho aí. É muito fácil, tá tudo explicadinho lá pra você e você vai fazer certinho e fica uma delícia. Obrigada a vocês que assistiram, se não for inscrito, se inscreva no canal ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Corre nas playlists lá que tem várias receitinhas várias sugestões que eu tenho certeza que alguma receita você vai gostar. Essa aqui é mais uma dica que eu tô deixando aqui pra vocês, que vale a pena fazer. A criançada vai gostar muito, pessoal. Agora é junho, é o mês da maçã do amor você vai fazer e ainda dá pra vender. Obrigada a vocês que assistiram, um grande beijo no coração até os próximos vídeos. Deixe um comentário que eu vou amar responder vocês. Fique com Deus, beijinho no coração e eu fui! Fique com Deus, beijinho no coração e eu fui!